Eu tenho de uma altura, eu sou uma fantasia Nunca me deixo um jogo Eu sou um fantasia, eu sou um fantasia Pra que se dar um de cerveja Só um fantasia, minha companhia E essa cara está tão cheia e parece vazia Chegou, chegou E essa cara está tão cheia e parece vazia O mundo está passando brava A de um lugar e cada ele está marcando No dia de um mês, foi a primeira vez E o que me prometeu, será que se esqueceu? Juntando lá, 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 lá Muitos nas ruas, nas ruas Pra passar no ar chegando pós-casamento Quando foda-se os caras, eu sou um aberto E a cara está vazia De volta sempre cheia o coração vazio E a cara está vazia 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 Eu tenho um pouco de suave Eu disse que ele tá vazia Eu vou ver o que eu sou Que santana eu vou morrer, mas tenho certeza que a boca pode viver É só um padrão de bruxa E quando o nosso pai e nossos filhos não já faz a dor Pra nós dar um lágrima no nosso casamento Como poder acreditar nesse seu juramento É mais que eu sou De quase sempre cheio o coração vazio Tô me tornando um cara soledadinho Faz ser difícil eu me apaixonar de novo E é porque é sué Mas desde o embriagado do que eu Acreditando após a nova espacete Tô me tornando um cara soledadinho Faz ser difícil eu me apaixonar de novo E é porque é sué Tô me tornando um cara soledadinho Faz ser difícil eu me apaixonar de novo Faz ser difícil eu me apaixonar de novo Eu vou curtir o amor dessa vida Na vida Andando eu sei que eu vou cá Pra você é um padrão Ainda não me lembra De novo eu te adoro de novo Ainda não me lembra